Fala galera, ontem postei no canal que a atualização V39 está bugando o quest de quem não usa Guardião A tela está iniciando e ficando toda preta na tela inicial do quest e só aparece os controles Eu falei no vídeo que teria que formatar, mas tem um porém aqui O inscrito Adhemar Batista trouxe a novidade pra gente que tem um jeito de burlar isso E conseguir iniciar o quest e ativar o Guardião, tá certo? Então vamos fazer aqui agora É importante que vocês vejam porque eu formatei meu quest, iniciei ele, daí usei e depois desativei o Guardião Quando eu reiniciei o quest, tela preta de novo Então toda vez que ligar o quest sem Guardião vai dar tela preta Então vem no aplicativo Oculus, procura um aplicativo que você tenha, Virtual Desktop eu uso lá Clica nele, depois você clica em iniciar pra ele abrir dentro do seu quest Seleciona o seu quest, ele vai estar conectado aqui Clica nele e ele vai dizer que já está aberto, né? Que está aberto Pronto, a imagem já apareceu aqui no meu Oculus Quest Agora o que eu faço? Agora eu aperto o botão Oculus, que é o da mão direita, que abre as opções Eu entro em aplicativos, configurações, sistema, desenvolvedor e ativo o Guardião Pronto, agora o que a gente precisa é confirmar o Guardião ou redesenhar ele e sair do Virtual Desktop aqui pra gente confirmar que deu certo Pronto, vamos lá! Pronto, vamos lá! E aí